A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça considera clínica de anestesiologia fora do conceito de serviços hospitalares e nega benefício fiscal. A primeira turma manteve acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte que negou a uma clínica de anestesiologia o direito às bases de cálculo reduzidas do imposto de renda da pessoa jurídica e da contribuição social sobre o lucro líquido. Sob o argumento de que ela não tinha os requisitos exigidos pela Lei nº 11.727, de 2008, para fazer jus ao benefício. A legislação prevê estar constituída como sociedade empresária e atender às normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa. Na decisão recorrida, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte entendeu que a clínica não prestava serviço hospitalar, apenas fornecia mão de obra especializada em serviços de anestesiologia nos moldes de uma sociedade simples ou cooperada. Além disso, não teria comprovado o atendimento às normas exigidas pela agência. Ao impetrar recurso no STJ, a clínica alegou que a estrutura hospitalar em que é prestado o serviço de anestesiologia já atende às normas da Anvisa, não podendo se confundir o conceito de serviços hospitalares com o conceito de serviços prestados por hospital, sob pena de desvirtuamento da definição legal. Para o relator do Recurso Especial, ministro Benedito Gonçalves, as exigências da Lei nº 11.727, de 2008, devem ser interpretadas de forma literal, à luz do artigo 111 do Código Tributário Nacional. O relator explicou ainda que o argumento da defesa para enquadrar os serviços de anestesiologia na definição de serviços hospitalares não é válido, porque se baseou em uma legislação que não estava mais vigente à época do caso. Ao negar provimento ao recurso, o ministro Benedito Gonçalves esclareceu que chegar à conclusão diversa do que foi decidido nas instâncias anteriores esbarraria na súmula 7 e 83 do STJ. Legenda Adriana Zanotto